Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já realizaram a atividade, aproveitaram esse tempinho para ir ao banheiro, tomar água, fazer um lanchinho? Espero que sim, porque a gente vem com mais uma aula. Nós teremos aula de ciências humanas. Eu sou a professora Mithy e hoje nós iremos continuar falando sobre os imigrantes e agora falando sobre as influências, a influência dos imigrantes na formação aí do nosso país. O que são imigrantes? Vamos aí rever o que a gente viu na aula passada. Imigrantes é aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. Então, se uma pessoa vem morar no Brasil, uma pessoa que é de outro país, ele é um imigrante. Então, imigrantes são aqueles que imigram, ou seja, que entram num país para poder viver nele, num país que é diferente do seu, né? Onde você mora, tem alguma influência de diferentes povos? Tem imigrantes no local que você mora? Se a gente pega a cidade de Feira de Santana, tem imigrantes? Sim, né? Inclusive, em outra aula a gente falou até mesmo sobre o chinês, né? Um dos maiores centros comerciais de chineses do país, um dos maiores é aqui, a cidade de Feira de Santana. O chinês é um exemplo aí de imigrantes e que contribuíram e contribuem bastante aí na economia do nosso município. Você conhece algum alimento que foi influência de outros povos? Que alimentos são esses? Que alimentos vocês conhecem aí que não são alimentos brasileiros, que são alimentos que vieram a partir aí da influência de outros povos? A gente tem as comidas japonesas, né? Nós temos aí também a própria feijoada, que foi pelos escravos, né? Que eram africanos que fundaram aí a feijoada. Dentre vários outros alimentos, as pizzas, né? Massa, lasanha, que veio da Itália, são alguns dos exemplos de alimentos, né? Que vieram a partir de influências desses imigrantes. Vamos assistir a um vídeo, mas antes disso vocês vão pegar o lápis de vocês, a borracha de vocês e o caderno de vocês e vocês vão anotar os nomes dos países citados no vídeo e as influências que nós herdamos aí desses povos. Vamos ao vídeo? Quando falamos da influência dos imigrantes, a primeira memória é dos portugueses, italianos e alemães. Apesar de estarem em menor número, também chegaram ao Brasil imigrantes da Espanha, do Japão, da Polônia, da Ucrânia, França, Holanda, Líbano, Síria, da Coreia do Sul, dos Açores e da Suíça. No vídeo de hoje, falaremos sobre a diversidade cultural brasileira. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Os imigrantes se fixaram nas grandes fazendas e centros urbanos e se integraram na sociedade brasileira, deixando muitos aspectos de sua herança cultural, como a língua falada, a alimentação, as festas, as danças, os valores, a religião, crenças, costumes, folclore, tradições e muitas outras características culturais do nosso país. Dos colonizadores portugueses herdamos a língua falada em nosso país, o cristianismo e alguns festejos, como as festas juninas, o natal, o carnaval e o folclore. Dos italianos herdamos também as danças típicas gaúchas, festas típicas, como por exemplo a festa Itália, que acontece em Blumenau no mês de julho. Na culinária vieram hábitos como comer panetone no natal, comer pizza, polenta frita e massas, como macarronada e lasanha. A bebida prevalece o vinho e o suco de uva. Na arquitetura esses povos construíram casas com porão e sótano. Dos alemães herdamos na arquitetura casas construídas com a técnica enchaimel. Na culinária há salsicha, a salada de batata, alimentos embutidos, carnes defumadas e algumas sobremesas como a torta folhada de maçã, chamada de strudel, a cuca e a cerveja. Nas festividades você já deve ter ouvido falar da Oktoberfest. Ela é a maior festa alemã do Brasil e que acontece sempre no mês de outubro em Blumenau. Herdamos também dos diversos imigrantes costumes que passaram a fazer parte da nossa cultura, principalmente em relação à alimentação. Dos árabes e libaneses, nós herdamos o kibe, a esfirra e a pasta de berinjela. Dos japoneses, o sushi e o sashimi, peixe cruz e chás. A prática de artes marciais como judô e karatê também são herança japonesa. Dos espanhóis, herdamos a paella, um prato à base de arroz e frutos do mar, croquetes, churros e entre outros. Dos franceses, nós herdamos o croissant, o crepe, a panqueca e muitos outros pratos. Porém, a entrada de imigrantes no Brasil continuou e trouxe pessoas de outros países, como China, Bolívia, Colômbia, Peru e Paraguai. Hoje, o Brasil não recebe mais tanta influência imigratória como acontecia antigamente. A cultura miscigenada do Brasil já possui suas características próprias, como a música e festas populares. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas, antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E aí, nós temos várias influências que o nosso país recebeu de outros países que influenciaram fortemente na formação dessa cultura que a gente tem hoje. Dentre essas influências, temos a língua falada, o nosso português, por exemplo, que veio aí a partir de Portugal. Claro que o português de Portugal se diferencia um pouquinho do nosso português brasileiro aqui, mas a língua veio de lá. As danças, a culinária, músicas, vestimentas, a forma da gente se vestir, a arquitetura, artes marciais, né? Também vieram aí sobre influência de outros países. E aí, de acordo com o vídeo, vocês aprofiram para vocês fazerem uma anotação. Essa anotação seria mais ou menos dessa forma, onde a gente iria ver quais as influências que o vídeo fala sobre os português, italianos, alemães, árabes e jibaneses, japoneses, espanhóis e franceses. São os povos, né? Que o vídeo aí, ele vem trazendo esses povos, esses imigrantes aí, que vieram desses países, falando sobre as contribuições que eles trouxeram para o nosso país. Onde os portugueses, dos portugueses, nós temos a língua falada, festejos, a própria religião, né? Que foi a época em que houve a catequização dos portugueses indígenas, né? Onde já veio o catolicismo aí para o Brasil. Os italianos, eles trouxeram danças, festas, culinárias, como é o caso do Panetone, que é utilizado no festejo de Natal, veio aí da Itália. Lasanha, pizza, vinho, o suco de uva. Os italianos também influenciaram com a sua arquitetura. Temos os alemães, que também trouxeram influência na arquitetura culinária, que é o caso das salsichas, salada de batata, os embutidos, carne secumada, cerveja e festas também aí alemães. Árabes e libaneses influenciaram na culinária, como por exemplo é o caso do kiwi, a espirra, a pasta de berinjela. Os japoneses também influenciaram aí na culinária, como sushi, sashimi, os peixes cruz. As artes marciais também, que é o caso do judô e do karatê, são artes marciais japonesas. Os espanhóis influenciaram aí com a culinária, como é o caso dos croquetes, dos churros. Temos danças também. Franceses, culinárias, como crepe, panqueque, entre vários outros tipos de influência que eles trouxeram aí, tanto na culinária, nas danças, nos festejos, na própria língua, alguns termos, né? Algumas palavras que vieram aí desses países. E de onde são esses países? Esses países, eles são de outros continentes que não o continente americano. Nós temos imigrantes do continente americano, temos também. Mas vamos falar sobre isso. Da Europa, nós temos aqui Portugal, esse de verdinho claro aqui. Espanha, esse de amarelinho aqui. Temos a Itália, aqui ó, de verde aqui também. Alemanha, de laranja, aqui também. São países que vieram aí da Europa, né? Pessoas que vieram da Europa, imigrantes da Europa, para conhecer esse novo mundo, né? Que é o Brasil. A França aqui também, ó, próxima a Espanha. Da Ásia, nós temos aqui a Arábia Saudita. Temos aqui o Líbano, né? Que também, eles vieram, os imigrantes, para o Brasil. O Japão aqui também, do outro lado aqui de verdinho claro. São países da Ásia, do continente asiático, que vieram, de onde vieram esses imigrantes, né? No Brasil, nós temos aqui, o Brasil de imigração. Esse de verdinho claro, é onde os japoneses, eles se instalaram aqui no Pará, Mato Grosso, São Paulo, né? De vermelhos alemães, aqui em São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. De roxo, aqui e lá, a gente tem os portugueses, que eles se instalaram em Roraima, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Os italianos, que se instalaram em São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós temos os eslavos, no Paraná, deixa eu ver, somente Paraná. Nós temos os sírios libaneses, em Roraima, Amazonas, Ate, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Ceará, Piauí, Goiás, Sergipe, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Aí, nós temos um mapa, por onde é que esses povos, eles se instalaram quando eles imigraram aqui para o Brasil. Então, gente, nessa aula nós falamos sobre a influência desses povos, de onde eles vieram, onde eles se instalaram no Brasil. É importante a gente ressaltar mais uma vez que esses povos, eles saem dos seus países de origem como imigrantes para o nosso país, à procura de melhora de vida. Geralmente, eles vêm à procura de emprego, ou eles vêm por conta de questões políticas, ou fugindo de guerra. É importante a gente diferenciar imigrantes de refugiados, que são termologias diferentes. Imigrantes são pessoas que vêm por conta própria, por vontade própria, à procura de melhora, melhora de vida. Já no caso dos refugiados, eles vêm porque eles não encontram outra solução, fugindo de algo, que no caso seriam as guerras, como forma de poupar aí as suas vidas. Aí, nós estamos falando de refugiados. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Na próxima aula de Ciências Humanas, nós vamos dar segmentos aí, segmento a esse assunto, que são os imigrantes, certo? Mas, daqui a pouquinho, a Pró volta por mais uma aula. Um beijinho, no coração de cada um de vocês, e até mais. Tchau, tchau!